Bom, esse lugar é o bom nome ali. Então, ele é 50 mil limites O que ele fica aposta aqui? Um tomate aqui em 2007 mil Isso é voou manuncia Fira vinda que um passe Isso foi uma obra fora do Beneteva Qual momento em flavor Nossa vida Eu te amo esse óculos. Ele cortou você. Ele cortou o melhor. Ele cortou mais, se você não ativeou. Ele cortou. Ele cortou. Ele cortou. Ele cortou. A humanidade. Ele cortou. Ele cortou. Ele cortou. Ele cortou. Ele cortou. O que aconteceu? O que aconteceu? Aquele que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou fazendo uma posição de preenção. A minha posição não tinha que me. Eu não conheci. Eu não conheci. Eu não conheci. Como você disse que... Eu falei que não tinha que fazer isso? Eu falei que eu tenho uma exposição. Eu estou fazendo uma produção o que é que é? É isso aí. Eles tentaram fazer isso, não me lembro. Como é que você está fazendo? A partir de um mês, a partir de um mês. A partir de um mês, quando ele está fazendo um mês, a partir de um mês. a partir de um mês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL